Música Olá, sejam bem-vindos aos 12 anos de Pimenta Rosa! 12 anos! Quanta história, né? Mês comemorativo, setembro, a Pimenta Rosa faz aniversário e Ana, 12 anos não é pra qualquer um? Não é pra qualquer um. E quem já conhece a nossa história sabe o quanto que nós já fizemos e quanto ainda nós temos pra fazer, pra mostrar, pra vestir. Um voo é alto, né Ana? E vocês são nossas convidadas hoje pra conhecer a Pimenta Rosa, quem não conhece ainda, ver um pouquinho do que é essa loja, não é Ana? A Pimenta Rosa, gente, ela veste mulheres de todas as idades, não é Ana? E tamanhos também. E tamanhos. Tamanhos também, hoje. Até que tamanho vocês trabalham? Até o tamanho 48 nós vestimos vocês. Acima desse tamanho a gente também veste, mas talvez não com todos os looks, né? Pois é, mas assim, ó, gente, roupas que tu vai do trabalho a um jantar, não é? A um coquetel. Então aqui a gente encontra tudo. O acessório, a roupa completa. O atendimento. O atendimento maravilhoso. E esse sempre foi uma das, essa sempre foi uma das tuas preocupações, não é Ana? Sim. As aradas sempre bem completas, a gente veste vários estilos. Isso faz a nossa diferença, além do atendimento. O produto que a gente tem pra oferecer, que muitas vezes a gente escuta, mas como que não procurar um vestido casualmente? Olhe. O que é isso aqui, gente? Falando em vestido. Perfeito, não é? E o que eu acho muito bacana aqui na Pimenta Rosa, é que aqui a gente se acha pra qualquer estação, não é Ana? Então, por exemplo, a pimenta já está cheia de primavera, verão, mas a gente tem aquela roupa e o agasalho pra sair numa situação como essa. Não, eu preciso mostrar essa aqui, Ana. Isso aqui tá perfeito pro dia de hoje, né? Maravilhoso. Maravilhoso. O que que temos aqui mais pra mostrar? Vamos mostrar esse vestido festa aqui. Olha que chique, gente. O que que eu acho, assim, ó, é o detalhe dessa gola que traz o charme, né? Esse vestido tá incrível, né? De lurex. Olha aqui, ó, é um cachéquer. Olha que lindo, gente. Bom, esse aqui vale mostrar, não é, Ana? Tem que mostrar. Olha o que é de incrível esse vestido. É um vestido primaveril e ao mesmo tempo... De volta, não é? De volta, 100% viscose. E o que que a gente traz junto? A opção dessa echarpe maravilhosa. Maravilhosa. Em viscose, 100% também. Então, usa direto no dia de hoje, com uma botinha. Coloca uma botinha, ó, que nem nós estamos vestindo. Não precisa mais nada, não é, Ana? Vamos passar ela pro outro lado da loja? Vamos. Porque a loja, gente, é bem ampla. É. Então, eu acho que a gente pode mostrar essa proposta que tu estás usando. Essa proposta, ó. Olha que lindo da Ana. Olha que lindo, gente. Também todas as peças que a gente já pode sair usando agora. E nós estamos, então, dando a largada das comemorações. 12 anos. E, ó, eu quero mostrar o provador. Foi um espaço muito especial que nós poderíamos usar pra mercadoria. E eu disse, não. Esse é um espaço exclusivamente pra elas. São três provadores amplos. Elas andam um espelho, né? Não, Bárbara. A gente é apaixonado pela Pimenta Rosa, pelas meninas que fazem um atendimento tão carinhoso e tão eficiente, não é, Ana? E a partir deste programa, então, vocês vão conhecer muito mais da história da Pimenta Rosa, porque nós vamos ter convidadas especiais. Muito, muito. Os próximos programas nos aguardem. Pois é. É, e eu vou dizer uma, vou contar um segredinho pra vocês. Vocês já imaginam que esta loja tem 12 anos e que as meninas que trabalham aqui... Estão há 12 anos conosco, não é? É uma história muito linda. E isso tem prova maior do quanto existe carinho e amor aqui dentro da loja. Não tem, não é? Não, não tem. A Pimenta Rosa faz parte da nossa vida. Vem fazer parte também da vida, dos anos da Pimenta Rosa aqui na Silva Jardim. Quem vem pela Anitta Garibaldi entra na Rua do Zafari, à esquerda, tem estacionamento e é uma loja extremamente diferenciada. Estou dizendo, gente, vale a pena a visita até de quem mora longe, não é, Aninha? Então vamos dar a largada e parabéns por esse trabalho maravilhoso que tu vem fazendo há 12 anos. Obrigada, Carminha. Que bom estar junto com a Feminíssima TV. Gente, é realmente um motivo de mais alegria ainda, porque nós poder divulgar mais, levar mais a nossa loja em mais lares, em mais pessoas. E nós temos um propósito em comum, não é? Que é elevar a autoestima das mulheres, não é? E deixá-las seguras e felizes pra enfrentar e ganhar o mundo, não é? Nem enfrentar o mundo. Ganhar o mundo. É isso aí. Semana que vem tem mais Pimenta Rosa.